Quem esqueceu chora e rola pela cama Quando faz o som é que ainda me ama Essa chula é boa Hoje em dia eu não canto Apenas eu gravo uma filha Eu tenho minha voz cansada O povo desafinada Pelo cansaço da vida Se José deixar o samba E sapatão já dentar O samba vai ter uma pedra Se a minha voz não voltar Deixo o som e faço julga Vou viver fazendo chula E peço pra Bel cantar Pé de quatro companheiros Vem de acordar como é O Lino Felipe é minha O Dédio que eu tinha fé O Samba sem união Eu vou sair, vai João Deixo o Bel, mas é Beté Eu gosto da brincadeira É Chico, mas é babaceira No Samba eu bato férias Tá voando passar Pô, cai a força, hein? Senho eu me perdoar essa dor Não, mas está boa demais Mas eleploma, ele não sabe quando eu pô, chorando Não, tudo isso, não, é isso que eu estou dizendo Fui lhes abençoa Fui lhes primeiros Agora quando eu cant嗅as duas vezes ou três